Vereador Zinaldo, mais um passo, a gente viu aí vários projetos, queria que você falasse dessa sessão de hoje que foi aproveitada. Antônio Roque, quero agradecer a todos os colegas vereadores pelo nosso projeto que veio hoje pelo executivo, a compra de 20 hectares de terra para nós fazer um cemitério e utilizar o resto da terra em benefício do município. Tem várias, o prefeito Raimundinho está de lado, tem várias coisas que ele quer fazer nessas 20 hectares de terra. E o povoado Firmino está de parabéns pela primeira vez na história um campo de futebol comprado, comprado com dinheiro do recurso municipal para fazer um campo, um campo para aquele localidade. Aqui nós só quero agradecer ao nosso prefeito Raimundinho de estar cada dia que passa trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho. O primeiro mês não foi fácil, mas o nosso prefeito sentou, analisou o que era ser um prefeito, ser um gestor público. E graças a Deus ele acertou, está de parabéns. Toda a sua administração, toda a sua secretaria, ele tem o comando na mão, sabe o que estão fazendo. Os secretários que o prefeito escolheu são os secretários de muita capacidade, como nós temos o nosso secretário de educação, o de saúde, o de finança, o de obra, o de agricultura, da assistência social. Vale a secretaria que o nosso prefeito Raimundinho, quando assumiu a prefeitura, disse que ia fazer gestão. E isso ele está comprovando que está fazendo. Como foi falado nas estradas vicinais, o nosso secretário Silvio, na sessão eu liguei para ele, mandei uma mensagem, e ele mandou para um planograma das estradas que estão sendo feitas. Tenho certeza, quero pedir à população do povoado Alegre, do bairro Alegre, que logo, logo, o prefeito Raimundinho da Áudio Lá, ele, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra e o prefeito Raimundinho da Áudio Lá, que vai fazer essa tão sonhada raspada, empissarrar o povoado Alegre. Só quero agradecer toda a imprensa que está cobrindo nós na Câmara, que vocês estão de parabéns, divulgando a Câmara. E conte com o vereador Osnaldo, o vereador Osnaldo está à disposição de cada povo de Presidente Dutra. Todo mundo sabe onde me encontra, estarei sempre de braços abertos para o meu povo. Muito obrigado, uma boa segunda-feira a todos e fiquem todos com Deus.